Caramba! O estábulo não vai rolar. Caramba! Um skate park, velho! Um skate park. Por essa vocês não esperavam, né? Quadra de vôlei de praia. O que é isso? Parque do Carrossel. Aí! Que fogo! Que fogo! Fogo aonde, cara? Vocês ficam gritando fogo? Ué! Hum, a gente vai precisar meter outra bomba d'água, né? Outra bomba d'água. A bomba d'água é aqui, né? Aí! Tá aí! Tá aí! Que cidade abandonada, cara! Que cidade abandonada! Tamo tranquilíssimo! Tranquilíssimo! Tá aí, né? O esgoto também. O esgoto era esse? O esgoto era esse? Caramba! Peraí! Um mar de bosta aqui, né? Mas, ó! A área que tá meio cagada... Relaxa! É só o finalzinho, velho! É só o finalzinho! Caramba, velho! Porra! A gente já zaralhou o negócio, né? Porra! A gente já zaralhou, velho! Um mar de bosta, né? Tá aí! Que que é isso? Operando normalmente. Tá operando normalmente. Cara, e aí volta... A precisar de população. Pô! A cidade tá bonita, cara! A cidade tá bonita, velho! Olha isso, ó! É skate park! É toda uma estrutura, cara! O que que eu posso ver? Ó! A galera tá feliz! Me parece serviço de saúde! Média de saúde! Serviço funerário! Tá de boa! Né? Cuidado infantil! Tá de boa! Centro de... De... Gerateria! Ah! É colocar o negócio do idoso, né? Aí! Colocar o negócio do idoso! Negócio do idoso eu vou colocar aqui, ó! Pô! O espaço tá usado! Eu vou colocar um belo centro do idoso aqui, ó! Perto da faculdade, velho! Perto do ponto de ônibus! Idoso gosta de pegar ônibus! Tá aí, ó! Ó lá! Já tem um ponto de ônibus! O idoso já tá aqui do lado, cara! O idoso gosta de pegar ônibus! Cara! Não tem, velho! O idoso, ele gosta de pegar ônibus, velho! Não sei qual é o rolê! Tinha... Tinha vez que... Pô! Minha avó, ela me levava pra passear de ônibus! Eu vou falar... O que a gente vai fazer? Eu vou falar um passear de ônibus, velho! Você... Se você não pegou essa época aí, velho! É, eu tenho certeza que... Algum dos senhores aí deve ter pego essa época, velho! Algum dos avôs dos senhores deve ter levado os senhores pra passear de ônibus! É o centro de treinamento da Imperial, o quê? Não, cara! Ó! Aí... Aqui a gente faz... Mais uma... E aqui... A gente faz... Mais uma, tá ligado? Vai ter que ser aqui, vai ter que ser aqui... Eu quero que tenha essas ruas sem saída mesmo, não é? Isso aqui é... Planejamento, eu quero que tenha essas ruas sem saída... Pro pessoal poder ter uma vida a mais... Escolher, né? Ruas sem saídas e tal... Isso aqui é planejamento também... Opa! Nossa, peraí! Sai fora! Ai... Mas se eu a cumpri aqui... Que... 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 Vem, você! Que... Seria uma cidade procurada, né? Eu não tenho. E é isso, né? É isso. 5.300 habitantes, cara. É, Malibu, você vê? Tava meio que afastada, velho. Quando você vê, o negócio vai. Por que o governo local não liga para os incêndios? Ninguém superficial... Ué, cara. Não tá sempre com incêndio, não, velho. Não tá com incêndio, não. Deixa eu ver. Caramba, vamos ter que fazer mais... Eu sou o cu que não deu. Pronto. Cara, normal, velho. Isso aqui vai ficar cheio de... Faz os bombeiros? Então... Unidade de resgate? Isso aqui não tinha, né? Partel dos bombeiros. Caramba, cara. Nossa, não vai rolar. Caramba. 60 mil, velho. Caramba, velho. Não, eu não vou fazer, velho. Ah, eu sei que tá com os desastres natural aí, mas eu não vou fazer, velho. Eu vou ter fé, tá ligado? Eu vou ter fé, tá ligado? Mano, aqui eu vou deixar um espaço arborizado mesmo. Eu vou fazer esse rolê aqui. Até aqui. Não, 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 não. Caramba. Ah, não é a eficiência não, relaxa. Olha. Ah, no momento a gente não tá precisando de nada, né? Na rua da rotatória a gente tá suave, velho. tem, né. Tem. 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 Calma. Nossa. Caramba. Loucura, né? Peraí, o que ele acabou de desbloquear? Cemitério a gente já tem. Centro de Saúde Infantil. Centro de Saúde Infantil a gente vai ter que colocar, velho. Vou colocar aqui, inclusive, se possível. Aqui. Centro de Saúde Infantil no meio da galera. Meus pequeninos, eu brinquei na sala de espera de novo. Centro de Saúde Infantil, tá aí. Que fogo, cara. Que fogo. Não tem fogo nenhum, velho. Que fogo, o quê? Que fogo, o que está precisando? É comércio, né? Essa rua aqui vai ser comércio. Comércio não para, velho. Comércio não para. Comércio não para. Comércio não para. Não dá para fazer prédio ainda, velho. A zona de prédio aí falta pouco, né? Comércio de alta densidade daqui a pouco. Caramba, velho. É, lembre-se já olhando a construção que se bloqueou. Quartel dos Bombeiros. A gente não colocou o Quartel dos Bombeiros? Não colocamos, né? Vai dar merda. Ou colocamos? A gente colocou o Quartel dos Bombeiros? Do lado do asilo, né? Porra, vai tocar o terror nos velhos. Vou colocar aqui, ó. Toda hora, sirene. Aí, ó. Aqui está legal, ó. Caramba. Tá um novo lote disponível. Pô, esse lote aqui está todo cagado. Com o máximo respeito. Aí, tá. Aqui está tudo cagado. Aqui está legal. Aqui está legal. Ali está... Pô, o Malibu tem que continuar, né? O Malibu tem que continuar, tá ligado? Caramba, está bonito, né? Dá uma olhada. Delegacia. Caramba, velho. Vou ter que colocar a delegacia de novo. Do lado dos Bombeiros. Estamos ganhando dinheiro, velho. Olha isso. A população fica alegre, velho. Bombeiro e... E, ó. Fica parecendo coisa fina, né, velho? Coisa grande, velho. Coisa grande. O que é isso? Rodoviária. Cara, velho. Então. Uau. Vai ser aqui, né? Aqui. Caramba, velho. Olha que coisinha bonita, velho. Caramba. Ah, faz muito barulho. Faz muito barulho. Mas, velho. Relaxa, velho. Relaxa, pessoal. Pô. Escolheu uma onde vai morar. Mas vai morar perto da rodoviária. Aqui está tranquilo. Os velhos estão suave, ó. Os velhos estão safe. Os velhos estão safe. Enfim. Porra. Mas estou achando meio paradona essa rodoviária aqui, né? Meio paradona aí. Caramba, velho. Tem que dar uma olhada na construção que acabou. O que é isso? Depósito de manutenção. Vou aqui. Ok. Tá aqui. Vai ser isso aqui, velho. Pô, melhorar as ruas, velho. Estou entendendo essa rodoviária, velho. Não tem linha? Ah, peraí. Peraí, peraí. Rodoviária, transporte, trolebus, repósito de trolebus. Bonde. Passeio, táxi, ônibus. É passeio? Não, é garagem de ônibus de turismo, velho. Não é. Não, peraí. Criar nova linha. Ah, peraí. Já para no asilo. É isso? Ou eu tô errado? Já sai daqui. Parou no asilo. Pegou os velhos. Vem pra polícia. Parou na polícia. Vem pra aqui, pra área industrial. E aí, fez o Mike Lelê. Passou pra cá. Jogou lá. Eu gosto de ir no centro da cidade. Foi pro centro da cidade. Ornamentou. Usou. Veio pra área aqui, residencial. Parou no meio da área residencial. Ficou mais um pouco na área residencial. Veio aqui. Voltou pra cá. Parou no meio do nada. Ajeitou. Cortou aqui do outro lado. E voltou. É isso? Acho que é isso, né? Essa é uma das linhas. Perfeito. Beleza. A outra linha. Veio pra cá. Parou no asilo. Veio pro outro lado. Veio pra cá. Passou aqui. Veio pra cá. Fez ali, ó. O ponto dos parques, né? Vem de novo pro outro lado. Passou na portinha aqui das principais avenidas. Cortou pra Malibu. Veio aqui pra essa região esquecida pelos mortais. E circulou. Mais uma. Veio daqui. Veio daqui. Saiu. Não pode esquecer dos velhos. Já tem que aproveitar o ponto de ônibus, né? Aí. Veio pra cá agora. Passou ali reto. Veio pra cá. Passou pra cá. Veio pra cá. Passou aqui. Veio pra cá. Também o mesmo ponto de ônibus. Parece que é a mesma coisa. Mas não é. Adicionou aqui. Rua oposta. Rua oposta. Rua oposta. Rua oposta. E chegou. Ligado? Pra dar uma alinhada aqui. Uma rota um pouco mais reta oposta. Terceiro. Esquece os velhos. Essa daqui, ó. Já é delegacia direto. Da delegacia. Vem. Zona industrial. É tipo um expresso. Tá ligado? Tipo um expresso aqui, ó. Já vem pra cá. Passa pra cá. Vem pro outro lado. Vem aqui. Zona industrial. Passou da zona industrial. Vem pra zona do agrião. Fez aqui na principal. E voltou. Né? Tá aí. Caramba, velho. Negócio bonito, né? Por enquanto é isso. Por enquanto eu vou deixar essas daqui, velho. É isso, né? É isso. Falta trabalhadora. A cidade não para. O pessoal quer mais moradia. A cidade quer mais moradia. Chove. Em G3 City. Cara. A gente vai descer. A rua. Desceu a rua. É, quem morava aqui não mora mais. Quem morava aqui não mora mais. Aí, a gente vem... Não é todo mundo que pode morar, né? Consegue morar em Malibu. Mas... A gente vai fazer como se fosse uma segunda área, né? Uma segunda área. Eu gosto, cara. Eu gostaria... É... Mais... Tipo... Um rolê mais grosso. Mas eu não vou fazer isso daqui no momento, tá ligado? Eu vou... Vai ser um grande triângulo aqui, praticamente. Onde... Aqui, ó. Beleza. É. Nossa! O... Os cabos. Os cabos. Eu nem tinha visto que tinha cabo aqui, né? Ué. Tá bom. Tá bom. Não precisa ser perfeito, né? E aí, beleza. Ó lá. E aí, é mais ou menos isso aqui, ó. Que isso, cara? Ele é diferenciado demais, cara. E aí, porra, ficou bonito pra caramba, cara. Tá bonito, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá beleza. E aí? Nossa senhora, véi. Quero ver... Quero ver... Quero ver... Quero ver aqui, ó. Ter problema, cara. Quero ver ter problema. Ó, quero ver ter problema. Que venha... Que venha... Que venha... Que venha... A globalização. A G3 City... Porra, cara. Aí. Que negócio doido, hein? E aí... A gente vem... Faz um outro distrito aqui, né? Outro distrito. Distrito do Conde. Faz um outro distrito aqui. Aqui... Aqui... Pera aí... Não. Ué... Má... Bi... Mula. Mala e Mula. Mala e Mula. Mala e Mula. Agora... A gente faz... Esse daqui... Aí. Caramba! Por que choras, Liminha, né? Por que choras, velho? Liminha, uma hora desce, ele deve estar chorando. Caramba, velho. Aqui tá diferenciado demais. E aí. E aí. E aí. E aí. Porra... Ué! Olha, então... Por que que o... Por que que a indústria tá sendo abandonada? Por que que o pessoal tá perdendo? O imposto Cara, a gente Vamos trabalhar nisso daí Isso é verdade Ó 7% Aí Aí, eu quero ver agora Quero ver Não tem trabalhador Mas como é que eu faço Pra ter o trabalhador? Abandonada Dentro de um apartamento É, não fala, velho Não fala, fala Faculdade? Ah, o pessoal tá esperando agora Caramba Ah, é faculdade que falta Escola secundária Não, mas não dá pra ter universidade, velho Tudo que tem A gente já fez, velho Instituto de Artes Pô, é 30k, cara A gente já fez Escola fundamental Escola secundária Um ônibus Pô, velho Pessoal, relaxa, velho Pessoal tá Ponto de ônibus É isso aí mesmo, cara Não tem ônibus circulando? Tem, cara Isso aqui você acha que é o quê? Você acha que aqui Isso aqui é um skate É um skate Não tem ônibus circulando Cidade é grande, porra Na rodoviária não tem? Ué, como é que eu aumento? Linha de ônibus Aí, ó Paradas Veículos Tem, hein? Tem, hein? Como é que não tem? Vocês são burros demais Não precisa mudar a cor da linha, não, cara Obrigado pelas férias Cara, o que a gente vai fazer Deixa eu ver Tem, né? 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 Tem, né?